Nós estamos aqui neste 19 de março de 2020, às 18h14 e vamos, dentro em breve, divulgar o boletim das ações relativas ao novo coronavírus nesta data. Recebemos agora os dados do LACEN, o CIEVES, que é o Centro de Informações em Vigilância e Saúde, está fazendo a tabulação e nós vamos divulgar. Mas, pelo princípio da transparência e pelo compromisso que nós temos, que firmamos com a sociedade piauiense e pela nossa obrigação, nós queremos informar que o boletim que sairá em breve já traz, assim, a identificação de três casos positivos da Covid-19 no estado do Piauí. O laboratório central analisou a primeira amostra, esses resultados foram negativos para o painel viral relacionado à primeira amostra e o LACEN também fez análise da segunda amostra e dos casos analisados. Hoje, três foram positivos para o novo coronavírus. Tchau, tchau.